Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Atenção, é agora que o bicho vai pegar Isso é o de que ele é P7, porra Fica de quatro e vem no bobozão Fica, fica, fica de quatro Fica, 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 fica de quatro Fica, 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 fica de quatro Dentro da tua chota eu vou te tacar o pau Dentro da tua chota eu vou te tacar o pau Eu vou te tacar o pau Eu vou te tacar o pau Fica, fica, fica de quatro Fica, 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 fica de quatro Atenção, é a hora que o bicho vai pegar Isso é o DTLV7, porra Dica de 4 vindo pro pozão Dica de 4 Dica de 4 Dica de 4 Dentro da tua xota eu vou te tacar o pau Dentro da tua xota eu vou te tacar o pau Eu vou te tacar o pau Eu vou te tacar o pau Essa é a tropa dos fluxos